Bom dia e hoje é realmente mais um bom dia. Meu nome é Nina Diniz, eu sou uma das advogadas do Estúdio Legale Boschetti e eu tô aqui hoje pra falar sobre o nosso compromisso que é garantido com a sua cidadania italiana. Com a gente você pode contar realmente com o compromisso garantido porque a gente vai estar sempre aqui disponível e trabalhando muito pra que a sua cidadania italiana esteja mais perto de você a cada dia. E pra isso eu quero te contar um pouquinho como a gente trabalha e eu quero te falar sobre a análise de documentos que você pode acompanhar inclusive porque a gente fez um outro vídeo sobre isso clicando aqui em cima. A gente vai deixar o link disponível pra você poder acompanhar outros vídeos também. Mas é muito importante que eu te diga que a análise de documentos, de novo eu digo, é a parte mais importante. A gente precisa ver essa análise como uma coisa primordial, como uma coisa realmente imprescindível porque se tiver algum erro, algum probleminha que passou batido nessa análise a gente pode ter realmente problemas lá na frente. Então eu reitero, essa é a parte mais importante e a gente é realmente muito comprometido com essa análise. É por isso que a gente não faz assim rapidinho, em dois minutos, como se fosse uma atividade qualquer. A gente presta muita atenção. É um trabalho muito minucioso que leva muito tempo também. Então essa análise é uma das coisas mais importantes do seu processo e a gente presta muita atenção nisso. Então se a gente não enviar a sua análise imediatamente, não se preocupa, é assim mesmo. Não é que a gente tá aqui passeando, se divertindo. É porque realmente é uma coisa muito importante. O comprometimento nessa análise é uma das coisas mais importantes pro seu processo e pro nosso êxito. Lá no final, lá na frente, quando dá sentença. Enfim, depois da análise a gente vai enviar um report pra você com todas as indicações, talvez de retificação, como fazer o apostilamento, como fazer a tradução, como assinar a procuração. Eu te expliquei tudo isso muito detalhadamente em um outro vídeo que você pode acompanhar, que também já tá aqui no canal. Após essa parte, você vai fazer todas essas modificações e vai enviar pra gente, de novo, toda a documentação. Essa documentação vai passar por um controle, que é o que a gente chama de controle 1. A gente vai controlar a documentação, a gente vai reanalisar a documentação, a gente vai grifar as partes importantes e, após isso, a gente vai passar pra parte de escrever o recurso. Sempre, sempre, sempre a gente faz análise em cima de análise aqui pra ter certeza que lá na frente vai tá tudo certo. A primeira é aquela imprescindível, mas a segunda a gente já tá um pouquinho mais tranquilo porque a gente sabe que quando os documentos chegam aqui é porque eles já foram adequados àquilo que a gente vai precisar lá na frente. Após essa segunda análise, escrever o recurso, ele passa ainda por um controle 2, que é aquele que, normalmente, eu sou eu que faço aqui no escritório, pelo menos nesse momento, que a gente vai rever todo o recurso, rever o índice, rever a documentação, fazer o escaneamento de todo o processo, porque o processo é telemático, mas a gente precisa que ele esteja aqui com a gente, tá? Pra gente poder fazer todo o escaneamento do processo no molde do que a gente vai fazer o depósito, posteriormente, do nosso processo, do nosso requerimento da cidadania italiana. Após isso, todo esse controle 2, toda essa adequação, a gente carrega no nosso sistema, no nosso sistema de gestão e aí a gente vai fazer o depósito, o advogado Francisco Boschetti, o doutor Francisco Boschetti vai fazer ainda a última análise pra ter certeza que tá tudo certo e aí sim ele vai depositar o processo, o que a gente chama no Brasil de ajuizamento da ação. Ele vai ajuizar a ação. Depois disso, cerca 20 dias, mas isso pode ser ainda mais, tá bem? Não é um prazo correto, não é um prazo que a gente pode se prender, se pegar nele. Normalmente 20 dias. Úteis, atenção, úteis. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos pra gente ter um número do processo. Diversamente do Brasil, quando a gente faz o protocolo de um processo, a gente tem um número imediatamente, né? Aqui não, aqui a gente tem que esperar um pouquinho, cerca 20 dias úteis e aí a gente vai ter um número do processo. Com esse número do processo, a gente vai poder acompanhar em tempo real e não só a gente aqui no escritório pelo nosso sistema de gestão, mas você também da sua casa. A gente vai explicar pra você como você vai fazer o download de um aplicativo e aí você vai poder acompanhar em tempo real todo o procedimento, toda a anotação e aí você fica até um pouquinho livre, um pouquinho autônomo, né? Porque você não precisa ficar mandando, de repente, mensagem, e-mail pro advogado toda semana, todo mês, uma vez a cada dois meses pra perguntar se tem atualização, se tem qualquer coisa que aconteceu, qualquer movimentação. Então, você pode acompanhar em tempo real o seu processo. E aí, de repente, se tem alguma anotação, se tem alguma modificação, movimentação, você manda um e-mail pra gente perguntando. Então, você fica autônomo pra acompanhar o seu processo. Isso é muito bacana. Coisas que o século XXI, que a tecnologia nos trouxeram. Enfim, depois de toda essa parte, o juiz vai marcar data da audiência. Nesse momento, por conta do Covid, as audiências estão sendo telemáticas também, estão sendo todas escritas. A gente escreve as nossas memórias. A outra parte, o Ministério Público escreve as memórias deles. E aí, a gente faz essa discussão. Seria na audiência, mas não é mais, por conta justamente do distanciamento social. A gente faz essa discussão telemática. E após isso, a gente tem a prolatação da sentença. O juiz, ele não tem uma data, não é que ele vai prolata a sentença imediatamente ou daqui a uma semana. E realmente, nesse processo, a gente fica nas mãos do juiz. Então, o número de rolo, que a gente chama o número do processo. Quando vai ser a sentença prolatada? Isso a gente não sabe, não depende da gente. Pode ser rápido e pode demorar um pouquinho. Então, isso você também tem que ter em mente. Após essa parte, o juiz prolatou a sentença. A gente vai esperar o trânsito em julgado? Vai pegar certos documentos que são necessários? Pra gente fazer a transcrição dos documentos. E o nosso trabalho vai se concluir efetivamente quando os seus documentos de nascimento, de casamento, forem transcritos no Comune. É importante se alientar nesse momento que a gente não faz somente o envio desses documentos pro Comune. A gente também faz uma ação de pressão no Comune. Porque imagina, você manda o documento pro Comune e ele vai transcrever quando ele tiver a fim, quando ele tiver vontade, quando ele tiver tempo. A gente sabe como funciona. O serviço público aqui na Itália é muito parecido com aquele que é do Brasil. Então, se você deixar como tá, você vai ter que esperar o tempo do Comune. A gente faz uma ação de pressão no Comune. Então, a gente manda os solicitos. A gente chama de solicito em italiano. Então, a gente faz as solicitações. A gente entra em contato com o Comune, justamente pelos nomes brasileiros serem diferentes, serem diversos do italiano. Eles, às vezes, têm um pouquinho de dificuldade pra fazer essa transcrição. Então, pode ser que eles façam a transcrição do nome errado. Então, a gente tem que ficar em cima. Tem que ficar lá, em cima deles, cobrando, conversando, explicando, pra que tudo seja feito de acordo. Após essa parte da transcrição dos documentos, a gente vai enviar os documentos pra você. E aí, você vai poder se inscrever no AIRE e pedir a sua documentação, o seu passaporte. O tempo desse processo é cerca de um ano e meio a dois anos. Infelizmente, como todo processo judicial, e se algum advogado der alguma certeza pra você, um prazo pra você, corre, porque é furada. A gente nunca pode dar prazos corretos em dez dias, em um ano e meio, em dois anos. Mas, com a nossa experiência, o prazo médio é de um ano e meio a dois anos. Isso te facilita, porque você não precisa esperar dois anos na fila do consulado, e também não precisa vir aqui pra Itália. Gasta tempo, gastar dinheiro, ficando aqui na Itália, largar toda a sua vida no Brasil, ou aonde quer que você more, pra vir aqui fazer o procedimento de cidadania. Espero que tenha ficado claro, eu espero que essas informações tenham sido de grande valia, de grande valor pra você. Vou te pedir pra compartilhar com toda a sua família, mandar no grupo da família, no WhatsApp, mandar pros seus amigos. Isso eu acho que vai ser uma ajuda, né, pra todo mundo que tem dúvida, porque não é só aqui no estúdio Legale Boschetti que a gente trabalha dessa maneira. A parte processual, onde quer que você esteja, com quem quer que você trabalhe, vai funcionar mais ou menos assim, então isso vai servir pra muita gente, até mesmo pra quem não tá ainda trabalhando com a gente, pra quem quer trabalhar com a gente, ou pra quem já deu entrada no processo, que já deu encaminhamento no processo de cidadania. É isso por hoje, falei muito, né gente? Deixa os seus comentários aqui embaixo, deixa aqui suas dúvidas, seus comentários, os temas que você quer ouvir, sobre o que a gente pode conversar com você, te passando o máximo de informação possível, dividindo com você, essas informações, pra quem sabe assim, chegar em mais pessoas ainda. Compartilhe esse vídeo, dá like pra gente, que ajuda bastante, se inscreve aqui no canal, ó, clica aqui, se inscreve no canal, que assim você acompanha todos os vídeos que a gente postar, você vai receber em primeira mão. Não esquece que todas as sentenças, a gente também posta vídeo no canal, então você que tá aí já pra receber a sua sentença, sua sentença favorável, acolhimento total, cruz os dedos, acompanha a gente, acompanha mesmo assim, ó, de pertinho, porque a gente vai passar mais informações e muitas novidades pra você. A gente vai se falando e nos próximos vídeos, um abraço muito grande, não esquece de compartilhar com a família, eu já tô te falando pela terceira vez, e a gente vai se falando. Um beijo, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho